Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro e você tá no projeto Café com Boaro. Galera, todos os dias de manhã eu publico um videozinho rapidinho pra você manter sua mente ativa, resolver os exercícios. Tem exercício de nível fácil, médio, difícil pra você ir treinando, entendeu? É uma jogada assim de um exercício só pra você manter sua mente ativa. Todos os dias às 8 horas, pessoal, eu faço lives. Toda segunda eu faço live Enem. Toda terça-feira eu faço live das escolas militares e os outros dias da semana eu faço as aulas completas, resolução de exercício, tudo mais pra você. Dá uma olhada no meu canal, Professor Boaro, o canal absolutamente completo pra você. Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá? Como eu disse a você, eu sou muito focado em resultado, então vamos pra cima. E eu queria fazer essa questão aqui, tá? Gente, por favor, não esquece de dar joinha nos vídeos sempre. Inscreva-se no canal, dá joinha nos vídeos, isso ajuda muito o professor aqui que faz vídeos pra vocês de altíssimo nível. Sempre aqui. Totalmente gratuito aqui no YouTube pra vocês. Gente, a capacidade de uma bateria com acumuladores, tal como a usada no sistema elétrico de um automóvel, é especificada em Ampere-hora. Uma bateria de 12 volts e 100 Ampere-hora fornece 12 Joules a cada coulomb de carga que flui através dela. Você pode achar estranho o jeito que ele falou, mas se você viu no começo da minha aula em que eu falei pra você o que era o Ampere-hora, Ah, e as coisas ficam muito mais simples, né? Você tem que se lembrar que o Ampere-hora, o que é Boaro? O Ampere-hora é unidade de carga, tá bom? É muito usado também pra dispositivos móveis, tablet, celular, smartphone, de maneira geral, notebook. Você tem a carga dada em miliampere-hora. No caso aí foi em Ampere-hora. Muito bem pessoal, então vou escrever aqui as informações. Ah, deixa eu terminar de ler, né? Se um gerador de resistência interna expressível fornece uma potência elétrica igual a 600 watts, fosse conectado aos terminais da bateria, quanto tempo ele levaria para recarregá-la completamente? Gente, olha que legal. Quanto vale a carga, Boaro? A carga vale 100 Ampere-hora. Não é? A carga vale 100 Ampere-hora. Você vê aqui, ó, a carga Q é igual a 100 Ampere-hora. Então, imagine que ela esteja descarregada e ela precisa receber essa carga. Ela precisa receber essa carga. Ele falou que a DDPU da bateria é de 12 volts. E ele falou que o gerador vai fornecer energia a uma potência de 600 watts. Peraí, Boaro, como é que eu vou amarrar essas informações? Assim, ó, a bateria tem uma certa carga, ok? Ok. O gerador está fornecendo energia para a carga, ok? Tá. Ele está fornecendo energia. Só que potência e energia pelo tempo. Então, ele está fornecendo energia em um certo tempo. Então, 600 watts significa que ele vai fornecer 600 volts por segundo. Essa é a ideia, não é? Ah, mas ela tem 12 volts. Isso. Então, se eu tenho a potência, se eu tenho a DDP, eu sou capaz de calcular a corrente. Porque é o piu. P é I vezes U. É o piu. E aí, pessoal, com essa corrente, você vai pensar, bom, mas a corrente elétrica é a carga pelo tempo. A corrente elétrica é a carga pelo tempo. Você tem a carga da bateria, 100 ampere hora, e aí você calcula o tempo. Olha que da hora. Como é bom aprender, né, gente? Aprender é uma coisa especial. Eu falo para vocês. É uma coisa mágica, especial. A potência é o piu. A potência é o piu. É I vezes U. Quanto vale o I, Boarou? Ah, perdão. O piu eu tenho. P é 600. Então, 600 é igual ao I vezes U, que vale 12. Gente, esse I valerá quanto, então, professor? Valerá 50 ampere. Por que 50? Porque 60 sobre 12 é 5. Então, 600 sobre 12 é 50. 50 ampere. Agora, eu venho e utilizo a equação. Qual é a equação, professor? A equação da corrente, que é a carga pelo tempo. Então, 50 é igual à carga 100. Se você ficar na dúvida, vou até reescrever para todo mundo entender direitinho. Quando você está na dúvida sobre as unidades, o que você faz? Você escreve com as unidades. Olha só. 50 ampere é igual a 100 ampere vezes hora, dividido por delta T. Aí, você vê que você vai cancelar. Quer ver só? Delta T é igual a 100 ampere hora, dividido por 50 ampere, que é a corrente que ele vai ter. Cancela o ampere com ampere. 100 por 50 é 2. Obviamente, então, que ela vai gastar 2 horas, pessoal, para carregar. Se for descarregada totalmente, levará 2 horas. Você fala, nossa, bora, descarregou 2 horas. Então, só que no carro da gente, pessoal, o sistema funciona um pouco diferente. Resposta do exercício é a letra B. Porque no nosso carro, ela está sempre sendo recarregada, né? Tem um sistema que controla lá, mas ela está sempre sendo carregada. Então, se, por exemplo, você pegou o seu carro, a bateria está nova. Você deixou o som ligado, o farol aceso, com o carro desligado, ficou lá, tal, batendo, curtindo, Ela vai descarregando, descarregando, descarregando. Se ela é nova, ela demora para zerar, morrer a bateria. Mas uma hora ela apaga, né? Suponhamos que ela apague. Aí você precisa fazer ela funcionar. Você dá, por exemplo, um tranco, ou então faz uma conexão com outra bateria, só para ela pegar. No momento que ela pegou, meu, aquele sistema vai trabalhando para carregar do zero até total. Aí realmente demora. Só que em condições normais de uso, ela descarrega um pouco, carrega um pouco, descarrega um pouco, carrega um pouco, descarrega um pouco. Então, ela está sempre trabalhando no limite da carga dela, entendeu? É assim que funciona. Muito bem, pessoal. Muito bacana. Faça sempre o que eu peço a você. Tire o áudio do vídeo e vai fazendo, vai resolvendo juntos. Eu falo para você tirar o áudio ao invés de pausar, porque eu tenho que ser sincero com você. Porque para mim, para quem tem canal no YouTube, quanto mais tempo há de vídeo correndo, é melhor. O YouTube classifica melhor o vídeo pelo tempo de visualização, entendeu? Então, assim, eu sou muito claro, muito honesto com o meu público. Então, para mim, é mais interessante você tirar o áudio a pausar o vídeo, tá bom? Muito bem, galera. Mas se os seus dados móveis estiverem meio carregados aí, ou estiver meio pesado, claro, né? Você tem que decidir o que é melhor para você. Eu torço muito pelo seu sucesso, tá bom? Gente, esquece de deixar o joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe o meu trabalho, para que esse trabalho possa chegar a todo mundo, tá bom? Muito obrigado. Tudo bom em vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!